...pelo meio, tentava a Bolívar, ela voltou pela direita, ela vai para a Bolívar, entrou na área, driblou, levantou, tentou, Rafael subiu, bingo! Tem bola na frente, voltou o melhor! Olha o gol! Inter! Do Inter, Rafael Moura, é o pai da criança, bola levantada na grande área pela direita, o Reymann estava lá para testar de cabeça o zonho! E marcar o primeiro gol desta tarde no Maraca, Rafael Moura, número 11 aos 8, marca o primeiro gol do jogo, abre o placar para o Inter Nacional! E agora está lá, Inter 1, Rafael Moura, Botafogo 0! Vem na ponta agora com o Fabrício, preparou, levantou, botou na área, tentou no meio, voltou, Valdívia, passou pelo Dória, devolveu, entrou, Rafael Moura! Bingo! Tem bola na frente, vamos lembrar! Olha o gol! Inter! Rafael Moura de novo! Depois do Alepo, passando o jogador de Valdívia, botou a bola no fundo do gol, Rafael Moura, aos 35, amplia no Maracanã! E agora está lá, Inter 2, Botafogo, Botafogo 0! Ouvido no meio para Sebagens, preparou, virou pela extrema direita, bota a bola na ponta, lá vai Lucas, evoluiu, preparou, cruzou, mandou para o Sheik, testou! O gol, pingou! Tem bola na frente, vamos lá! Olha o gol! Olha o gol! Botafogo! Botafogo! Emerson, o Sheik é o pai da criança! Botafogo! que voltou lá dentro, o Sheik chegou, aperte o cinto, o Sheik chegou, Emerson, depois do cruzamento do Lucas, estava lá com categoria, meteu a careca da bola, Emerson número 7, aos 19, diminui, e esse jogo agora vai pegar fogo no Maracanã, boa, 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 Emerson Sheik, o Sheik chegou e o Botafogo melhorou, e agora tá lá, Emerson, dois, Botafogo, um, Emerson, Sheik, o tanque do meio campo do Botafogo, devolve a bola pro Sheik, lá vai o dono do time, preparou, cruzou, botou na área, bingo, sem bola, Sheik, vou comemorar, Sebabio, é o pai da criança, foi ele que botou na mesa, bola cruzada pelo Sheik, Sebabio entrou pra empatar o jogo, esse é o Botafogo que eu gosto, é o Botafogo que eu conheço, boa, 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 Sebabio, aos 30, empata o jogo e comemora o Botafogo, a galera do Botafogo, fica, a galera do Botafogo fica em estado de graça no Maracanã, o Botafogo empata o jogo agora com o Sebabio, número 11 aos 30, e ele foi lá e deu o recado pro goleiro, tem que respeitar, e agora tá lá, Botafogo em três! também mais um corpo.